Cara, pra mim foi uma oportunidade muito proveitosa pra mim, né? Vamos dizer assim, porque nunca tinha saído do Brasil pra poder jogar fora, então apareceu o Vizela Futebol Clube pra poder vir, mostrar o meu trabalho aqui, poder pegar um pouco de experiência fora do Brasil, então fiquei muito feliz com o Covid. Pra mim vai ser muito importante pra minha carreira futuramente, então espero aqui poder aprender, poder ajudar de alguma forma e poder somar. Vim pra somar, vim pra ajudar, vim pra poder ser mais um nesta família que eu possa ajudar meus companheiros a conseguir o resultado que a diretoria e o Mister traçou durante a temporada. Sim, sei que é um grupo, um clube, né? Vamos dizer assim, família, um clube que acolhe bem os atletas que chegam, tanto a diretoria, os staff, como os jogadores também, é muito bem recebido, então agradeço desde já a todos pela forma que me trataram desde o dia que eu cheguei aqui. Música 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 Música